e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o paladino sejam bem vindos ao canal multi arcade junho essa semana mais precisamente segunda-feira dia 29 de outubro o mega drive completou 30 anos de vida uma história longa e querida por muitos de seus fãs eu só fui conhecê lo bem tarde através de emuladores onde eu conheci a linda e grandiosa biblioteca de jogos bons e importantes que este mega teve o meu primeiro mega drive só fui adquirir nos primeiros da captura dos games que por sinal vou deixar ele no card para caso você não tenha visto então ele não fez parte da minha infância mas não quer dizer que eu não vim gostar ou aprender a gostar dele depois e por sinal é um baita console aproveitando essa semana especial de 30 anos do mega porque não trazer aqui para vocês cinco franquias ou seja cinco jogos que nasceram no mega drive e depois continuaram suas vidas jogáveis só deixando claro que como eu refiro que os jogos que nasceram no mega drive estou me referindo a consoles pois muitos deles que estão nessa lista nasceram nos arcades em placas da cega para depois ir para o mega então como eu me refiro aqui nasceram no mega drive eu me refiro que foi o primeiro console de mesa console de casa em qual eles começaram a ser apresentados para o público claro que este vídeo não é o primeiro dessa série aqui no canal já comecei essa série pelo nintendinho que por sinal ficou um vídeo épico você não assistiu aqui no card basta você clicar e assistir mas depois porque primeiro assista esse vídeo que até o final por antes de tudo eu já vou te pedir naquele seu like de confiança nesse vídeo que nos deixa feliz e incentiva muito e claro felizes pra caramba então vamos dar sequência a este vídeo para começar essa lista nada melhor do que o mascote oficial da cega o sony que foi criado propositalmente para rivalizar com maio já que tinha aquela guerra entre a cega ea nintendo deixando de lado alex kid e assumir no posto de mascote oficial da cega ele começou no mega drive pois muitos também acham que foi ele nasceu no master system mas não o primeiro jogo do por isso foi criado para o mega drive e consequentemente saiu para o master system até hoje podemos ver jogos do sonic para outras franquias inclusive em parcerias com mario que de rival hoje são belos amigos o último jogo que saiu atualmente para o sony que é o sony que mania onde que eles tentaram resgatar essa nostalgia o próximo dessa lista é o conhecido e popularmente ao terrestre bist o rai de fome o greve essas eram as palavras conhecidas e que marcou muita gente pois foi a primeira vez que pessoas escutaram um ódio de pessoas falando em um console o que era considerado algo de outro mundo pois pessoas conversando em um videogame era algo surpreendente este jogo muito bom que começou no mega e também veio nos arcades claro que a versão do mega drive não era tão boa quando a versão do arcade, pois tinha suas limitações, mas não quer dizer que deixou de ser um jogo maravilhoso. Depois ganhou uma versão muito bacana para o Playstation 2, o próximo nessa lista é o também popular Golden Axe. Uma franquia criada pela SEGA, popularmente na época, pois nos anos 80 e 90 os famosos beating up estavam em sucesso, e isso ajudou muito o jogo Golden Axe expandir seu sucesso também. Posteriormente ganhou uma versão para Xbox 360 e Playstation 3, mas a versão do Mega Drive ainda mantém um cantinho especial no coração de muitos. O próximo nessa lista é o jogo estranho e esquisito Echo the Dolphin. Um jogo muito estranho em que você controla um golfinho chamado Echo e precisa defender as profundezas do oceano de extraterrestres. Sim, pode parecer esquisito soando assim caso você não conheça esse jogo, mas esse jogo digamos rústico ganhou muitos fãs, tanto que depois posteriormente a própria SEGA fez uma versão nova para o SEGA Dreamcast, ou seja, sua continuação saiu lá nos 128 bits. O próximo nessa lista é o famoso STREET OF RAGE. Cara, se você conhece o Mega Drive, provavelmente você conhece STREET OF RAGE. Ele embalou o sucesso dos jogos beating up que teve e rivalizou muito com o Final Fight, mas porém cada um com seu próprio quesito especial. Muitos fãs gostaram demais dele e foi um jogo com várias sequências no próprio Mega Drive. E tanto sucesso que ele fez que atualmente foi anunciado STREET OF RAGE 4, que sairá para Playstation 4, Xbox One. Todos os créditos vão para o André Melo e para o blog TecTudo, onde que eu tirei a maioria dessas informações. Estarei deixando aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram visitar lá. Então pessoal, é o segundo vídeo dessa série franquias que nasceram em determinados consoles. Se você gostou dessa série, continue acompanhando o canal, deixe seu gostei e os comentários nesse vídeo, que o seu feedback vai me incentivar a trazer muitos outros títulos que nasceram em muitos outros consoles. Obrigado por você que assistiu esse vídeo comigo até o final. Parabéns Megão, valeu, valeu.